Fala pessoal do Clube Essencial, aqui é o Lucas Palandre, diamante, fundador da equipe. Quero mostrar algumas novidades para vocês com relação à estrutura da nossa equipe, a nossa plataforma, aplicativo. Show de bola? Vem comigo. Deixa eu compartilhar aqui a tela, onde vocês estão vendo agora o nosso aplicativo, o aplicativo do celular. Para facilitar, tem muita gente que confunde o acesso à plataforma, o acesso ao aplicativo. Agora vai ficar mais simples, pois o aplicativo não vai precisar mais de login. Então o aplicativo, quem quiser usar, é só instalar. O que você consegue ter aqui é tudo aberto, vocês podem estar vendo aí, eu mexendo aqui, tudo aberto. Está vídeos, treinamentos, tudo aberto. O que é restrito está dentro disso aqui, a área de membros. E para acessar, você vai clicar, vai abrir e você vai precisar apenas do login e da senha da própria área de membros. Então quem é da minha equipe, vai clicar em novo usuário, vai preencher o cadastro, o seu Elite, Silver ou Diamante acima vai liberar, dá o acesso para você e você vai poder acessar todas as nossas ferramentas. Aqui eu não vou conseguir acessar pelo computador, eu vou abrir ela aqui por fora e você vai poder ter uma noção do que te espera. Bom, aqui tem pessoas da minha equipe que estão aguardando o protocolo, eu criar um protocolo para elas. Então elas fizeram já um preenchimento inicial da consulta de bem-estar. Isso aqui é quanto eu estou no curso de formação de produtos, o especialista essencial, e no curso de formação de negócio, para quem quer desenvolver o negócio, que é o curso método essencial. Os nossos dois cursos, de formação de produto e de negócio. Lista de nomes, aqui leads, protocolos e você tem aqui as calculadoras, por exemplo, que está aqui dentro. Você pode clicar aqui em acessar e escolher qual calculadora que você vai querer usar. Você pode clicar aqui para voltar ou clicar aqui no menu. E aqui você vai ter todas as ferramentas, como criação de protocolo, que depois gera um PDF para você mandar para o seu cliente, ferramentas de marketing digital, os cursos de formação. E aqui é para elites acima, para poder ajudar o gerenciamento da sua equipe. Marketing digital, olha que interessante. Aqui vai falar um pouquinho sobre a vaquinha, o que é essa vaquinha, como é que funciona a vaquinha, páginas de captura, como que eu faço para poder ter o meu próprio site. Por exemplo, aqui se eu clicar, eu posso ver que eu tenho 15 leads. Aqui um foi capturado aqui por mim, fora o dos outros sites que eu tenho. Esse daqui é um vídeo onde eu ensino a trabalhar com essa página de captura. Tem aqui o vídeo do YouTube, que eu quero que apareça na minha página. O guia para eu poder fazer a isca, as pessoas vão me procurar para receber esse guia, para receber um minicurso grátis. Além de ter aqui, deixa eu só atualizar melhor aqui a página, ferramentas para eu poder baixar, como vídeo de propaganda, posso fazer o download aqui, outro vídeo e também imagens para que eu possa divulgar essas ferramentas dessa página de captura. Focado em produto, pode ter páginas focadas em diversas coisas. Por exemplo, esse aqui é o link dessa página. Então é muito bacana, você consegue gerenciar tudo dentro da sua equipe, aqui dentro da nossa plataforma. Então essa aqui é a nossa página de captura. Então olha só que interessante, tem todas as ferramentas aqui, com o nosso nome, com o nosso WhatsApp. E aqui você consegue oferecer um curso grátis para as pessoas que querem saber mais sobre óleos essenciais. Então, só para vocês entenderem que agora o aplicativo está 100% liberado, não precisa mais fazer o login. Quem já tem login, show de bola, não tem problema nenhum. E que a área de membros está tudo lá dentro agora. Os cursos de produtos, os cursos de negócios, as ferramentas para divulgar, para trabalhar com Canva, para você poder ter páginas de captura, gerenciar lead, gerenciar lista de nomes, sua equipe, tudo está dentro da área de membros do Clube Essencial. Então é só você clicar aqui embaixo no aplicativo, ou mesmo acessar pelo nosso blog. O blog, para quem não sabe, é clubeessencial.com. clubeessencial.com, você vai acessar o nosso blog. Deixa eu ver. Está aqui a área do blog, vocês já estão vendo ele aqui para dispositivo móvel, com duas colunas. E aqui você também tem uma página de captura que vai para quem está participando da nossa vaquinha, sendo que você pode acessar a área de membros por aqui também, a área de membros. Aí vai lá para a nossa página da área de membros. Beleza? Então dá para acessar pelo blog, dá para acessar pelo aplicativo, dá para acessar pelo site direto, que é o app.clubeessencial.com, tá? app.clubeessencial.com também acessa aí a área de membros. Show de bola, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Aproveite todas as vantagens e ferramentas exclusivas que o Clube Essencial tem a oferecer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.